Fala pessoal, estamos aqui em mais um Especialista Responde, se você não viu o nosso primeiro vídeo. A série de especialistas do Especialista Responde, a gente traz aqui um especialista da Cial Telecom para conversar um pouco a respeito de tecnologias, para falar um pouco do que a gente efetivamente entrega e hoje a gente vai falar um pouco de segurança. Pois é, segurança e como todos vocês sabem, a gente está com inteligência artificial entrando em praticamente todos os segmentos. Para quem não conhece o ChartGPT, DALI, Midjourney e várias outras tecnologias baseadas em inteligência artificial que funcionam praticamente com um texto, somente o texto. Então se você for um cara bom de lógica ou minimamente bom de lógica, você consegue ter alguns resultados bem interessantes. E é claro que a inteligência artificial também está sendo aplicada dentro de segurança, dentro do vídeo monitoramento mais especificamente. E para explicar um pouco a respeito de como essa inteligência artificial está sendo incorporada dentro do mundo de segurança, eu trouxe aqui um amigo, Mr. Rodrigo Chaves. Fala Rodrigo, tudo certinho cara? Tudo bem? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, bicho. A gente está falando um pouco sobre inteligência artificial e de como ela pode ajudar a identificar comportamentos anormais. Primeiro, vamos começar do início para contextualizar a respeito da inteligência artificial. Como é que ela efetivamente é implementada? O que é inteligência artificial quando a gente fala de vídeo monitoramento de segurança? Tudo surgiu quando os sistemas dependiam 100% dos operadores, de quem mexe no sistema efetivamente. Isso surgiu a necessidade de dar mais inteligência às câmeras, às plataformas, para que não dependesse 100% dos operadores. Então, elas surgiram com a necessidade de algumas situações que acontecessem, tá? Ela consegue alertar para quem opera. De repente, a pessoa não está na sala ou está fazendo outra coisa. Então, surge um alarme para que o operador consiga tomar alguma ação, tá? Então, hoje em dia nós temos muitas câmeras com regras de analíticos já embarcadas dentro dela, tá? Mas são regras já pré-definidas. Então, uma vez que você determinou que a câmera tem que olhar uma invasão de perímetro, ela só vai fazer isso, tá? Uma vez que você determinou que uma câmera tem que pegar algum veículo num sentido contrário, ou uma pessoa correndo, ou um veículo com excesso de velocidade, ela só vai fazer isso. E aí é que está o problema. Porque você pré-definir uma regra fixa, outras situações podem estar acontecendo e o sistema simplesmente despreza. Então, por isso, com a evolução das tecnologias surgiu a inteligência artificial aplicada a vídeo. E o que significa isso? Você falou que a gente já tinha algumas regras pré-estabelecidas. A inteligência artificial, ela vai além disso, ou seja, ela não vai se limitar àquela regra, é isso? Então, ela vai começar a identificar coisas, padrões que não são usuais numa determinada cena, digamos assim. É isso, basicamente? É isso. Então, o sistema, ele vai pegar... Ele começa a aprender, tá? Ele precisa de um tempo, 48 horas, até 132 horas. Ele vai aprender o que são situações normais e o que foge de uma regra de anormalidade. E a partir daí, ele começa a gerar alarmes de situações que ocorrem fora do controle. Então, você não precisa se limitar a uma regra específica como um vídeo analítico de câmera. Então, por exemplo, o software vai começar a gravar por 48, 72 horas aquela cena e qualquer coisa de anormal que aconteça, ele alerta para o operador. Como, por exemplo, um veículo correndo na via, um veículo no sentido contrário, uma pessoa atravessando uma via onde não pode, uma invasão de perímetro. Então, tem diversas possibilidades para se alertar essas situações de inteligência de vídeo. E quando você falou muito de software, 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 isso não está na câmera. Quer dizer, toda essa inteligência artificial, ela não efetivamente está na câmera, ela está num software, é isso? Ela está num software, o que tem suas vantagens. Então, você pode trabalhar com diversas câmeras de mercado que podem ter inteligências ou não. Então, muitas vezes, o cliente tem um parque muito grande de câmeras e todas elas não têm regras de analítico já embarcadas. Então, você pode aplicar isso tanto em câmeras comuns, câmeras que o cliente já tem, como em câmeras novas para fazer toda essa integração do sistema. Isso permite ao cliente realmente uma liberdade muito grande. É como você falou, hoje em dia, aproveitar legado é uma das coisas mais importantes que tem, né? Sem dúvida, é um investimento muito alto. Sim, sim. E você também não precisa se prender a uma única marca de câmera, tá? E como é que funciona isso, na verdade? Porque a câmera, como é que funciona, eu quero dizer mais, o processamento disso? Até o momento de o software identificar. A câmera envia sinal e, a partir daí, o software é quem trabalha? Toda câmera envia um fluxo de vídeo ao sistema de gravação. É aí que entra a parte de inteligência artificial. A gente consegue fazer uma integração com o software de gravação de imagens comum de mercado, tá? É realizada essa integração e esse fluxo de vídeo é enviado para o software de inteligência de imagem, tá? E, a partir daí, ele começa a processar o que é um cenário normal e o que é um cenário que foge a uma regra comum. Então, nós, como equipe de pré-vendas, estamos aqui para ajudar o cliente a fazer essa definição. Qual é o hardware específico para aquele cenário que ele tem. Então, vai depender da quantidade de câmeras, resolução. Mas as inteligências estão cada vez mais modernas que elas exigem menos de processamento. Então, quanto maior a evolução do sistema, menos processamento precisa dentro de um servidor. O que você consegue trazer para a gente de exemplo disso? Realmente, essa identificação de eventos, a gente chama de evento anômalo, né? Que são eventos não comuns. O que você pode trazer para a gente de exemplos? Por exemplo, uma câmera monitorando uma via pública. Então, você tem veículos andando no meio da via, na rua, e você tem pessoas andando na calçada. Então, o sistema vai entender que aquilo é o normal. Pessoas andando na calçada e veículos andando na rua. Se em algum determinado momento um veículo entrar em sentido contrário, ou um veículo passar em cima da calçada, uma moto, por exemplo, passar em cima da calçada, o sistema vai entender que aquilo é uma situação anormal e vai gerar um alerta para o operador. Agora, nesse vídeo, nós temos uma situação de uma loja, tá? Aqui já é um horário de madrugada, por exemplo. Então, não é comum ninguém ficar parado rondando à frente de um estabelecimento comercial. Então, o sistema entende que naquele horário não é comum isso. Então, a gente tem esse cenário de uma pessoa analisando o que tem por dentro da loja. Ele já gera um alerta de que aquilo é uma situação incomum. Então, neste cenário aqui, nós temos uma câmera que está monitorando todo o perímetro. A câmera consegue aprender o que são animais, que é comum ali na cena, e o que é uma pessoa. Então, à medida que uma pessoa invade um perímetro no campo visual da câmera, ele já consegue alertar e avisar o operador. E quem vai tomar essa decisão de enviar uma equipe de Honda é o time de operação. Rodrigão, quero te agradecer por estar junto aqui com a gente nesse O Especialista Responde. Gente, eu vou pedir para que vocês todos compartilhem, curtam. Esse tipo de informação é importante. A gente precisa entender um pouco mais sobre inteligência artificial e cada vez mais entender como as câmeras de monitoramento estão ficando mais inteligentes. Isso, na verdade, vai diminuir erros. E diminuindo erros, acho que todo mundo acaba saindo favorecido. Então, Rodrigão, muito obrigado pela presença e te espero aqui em próximos, viu? Estamos aqui no próximo vídeo. Valeu. Valeu, gente. Obrigado e até o próximo. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.